Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma experiência de curtir com Deus, Deus falou algo no meu coração e me marcou muito, então resolvi compartilhar com vocês para quem sabe ajudar vocês de alguma forma, quem sabe vocês estão passando pela mesma coisa que eu estava passando, então vou compartilhar com vocês. Se você já frequentou uma igreja, já esteve em algum ambiente de igreja, você provavelmente já escutou a frase, a expressão queimar. Muitas vezes se usa essa expressão, queima, continua queimando, deixa Deus queimar no seu coração. E eu escutava essas coisas de queimar, de ter algo queimando dentro de você e eu não entendia, eu ficava meio frustrada até porque eu parava e eu olhava e eu, gente, o que é isso de queimar? Tipo, todo mundo queima, menos eu. E eu ficava meio frustrada mesmo, porque para mim não fazia muito sentido, eu não sentia isso. E eu pensava, gente, o que é que se queimar? É azia? Se for azia, está tendo aqui. Se for azia, está tudo certo. Eu tenho, o queimo também. Eu tinha mais ou menos uma noção do que era aquilo, mas eu não sentia de verdade, sabe? E por um tempo eu ficava esperando algo sobrenatural acontecer. Eu meio que esperava que o anjo do céu pegasse a brasa do altar, descesse do céu, tocasse no meu coração, aí sim que eu ia sentir algo queimar. E não é que isso não possa acontecer, não é que algo sobrenatural não possa acontecer, mas depois dessa experiência que eu tive, eu entendi que não era assim que aconteceria comigo. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu compartilhei que nesse começo agora do ano, eu estava buscando mais a Deus, eu estava orando mais, lendo mais a Bíblia, procurando conhecer realmente, ter um relacionamento com Deus. Até que chegou um final de semana, que foi um final de semana maravilhoso, assim, onde nos dois cultos que eu fui, eu fui num culto no sábado e num culto do domingo, nos dois cultos que eu fui, eu realmente me rendi, eu realmente adorei o Senhor, cantei, pulei, chorei, e queimei, senti queimar. E no final do domingo, apesar de exausta fisicamente, porque eu tinha ajudado nesses dois cultos, então eu estava exausta fisicamente, eu não consegui dormir e foi quando Deus falou comigo. Ele começou a falar comigo a partir do momento que eu realizei que eu havia queimado por Deus, que eu havia queimado durante esses dois cultos. Foi aí que ele falou pra mim, Antoine, com você é diferente. Uma chama, ela não se acende se ela não for incentivada. Se você não colocar combustível numa chama, ela não vai aumentar de tamanho. De alguma forma, uma chama pra queimar, pra aumentar de tamanho, ela tem que ser incentivada. E foi aí que eu entendi que a chama era um resultado da busca a Deus. Eu sempre achei que primeiro vinha chama e depois vinha a busca a Deus. Mas Deus me mostrou que é o contrário. Primeiro eu tenho que buscar a Deus e a chama é consequência do meu relacionamento com Deus que já existe. E essa chama é o amor, é o desejo, é a paixão por Deus, é a paixão por quem Ele é, sabe? E como é que você vai se apaixonar? Como é que você vai desejar mais de algo que você não conhece? E a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo pra você é que se você já sentiu essa chama, mas que por algum motivo essa chama se diminuiu, ou se você ainda não teve esse prazer de sentir essa chama, de sentir seu coração queimar por Deus, busque a Ele, conheça o seu Deus. Você não vai se tornar um apaixonado por Deus, uma pessoa que ama a Deus, a menos que você busque conhecer quem é Ele. Então leia a Bíblia, ore, converse com Deus, tenha uma rotina de devocional, sabe? Tenha um relacionamento com Deus, não um relacionamento que acontece uma ou duas vezes na semana, mas um relacionamento que seja constante pra que você possa estar sempre alimentando essa chama dentro do seu coração. E dando um testemunho de quem começou a fazer isso, de quem tá querendo buscar a Deus. Gente, eu não sou perfeito, eu ainda tenho muita coisa pra melhorar, eu ainda tenho que buscar mais, orar mais, a gente sempre dá pra melhorar e conhecer mais o nosso Deus, mas dando testemunho, como eu falei, de alguém que começou a fazer isso, que tá engatinhando fazendo isso. Cara, como é recompensador, como é maravilhoso conhecer a Deus, sabe? Entender os propósitos de Deus. Então, eu só posso dizer uma coisa por você, busque a Ele, leia a Bíblia. Se você quer conhecer do seu Deus, leia a Bíblia. Você vai conhecer, você vai ver o quão amável Ele é, o quão maravilhoso Ele é. Então, é isso, era isso que eu queria falar pra vocês. Deus falou isso comigo, Deus colocou isso no meu coração. Pode parecer estranho, mas a sua vontade de buscar a Deus só vai vir a partir do momento que você buscar a Ele. Porque quando você começa a buscar a Ele, você quer mais, você quer sempre mais, você quer continuar, você quer fazer mais, sabe? Então, comece, comece a buscar a Deus, comece a conhecer Ele. Mas você pode estar pensando, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, sabe? Eu não sei como orar. Cara, comece. Você tem que começar de alguma forma, então comece. Assim como eu, tive muita dificuldade vontade de sentar aqui na frente pra começar a gravar esse vídeo. Tava sempre adiando por algum motivo, mas eu percebi no momento que eu sentei aqui, que comecei a falar, é que eu precisava começar em algum momento. O resto ia fluir, pela graça de Deus. Então, se você não sabe como começar, tá meio perdido, eu tenho um vídeo onde eu compartilho a minha experiência de como eu faço minha devocional. Então, vou deixar aqui no box de inscrições pra vocês. Você pode assistir esse vídeo sobre devocional. E mais uma vez, comece. Do jeito que for, do jeito que der, do jeito que você souber, mas comece de alguma forma. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma Deus tenha falado com vocês assim como ele falou comigo. Eu tenho o costume de pedir pra avaliar, mas é costume dos outros vídeos de cabelo. Nesses vídeos eu não sei, parece que eu acho meio errado pedir pra curtir o vídeo, sabe? Mas avalie o vídeo aí se você gostou, porque você avaliando esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!